Eu sou um goiteiro e adoro esta vida E na chegada um tiroteio de foguete Dê alegria que o grupo já está chegando Pra nesta noite animar este fandom Dê alegria que o grupo já está chegando Pra nesta noite animar este fandom O patrão bem alegre foi chegando Era o costume, o forte apertou de mão Tem poste aqui, podem ir descarregando Fique à vontade neste modesto galpão Eu fui pra copa logo, fui pedir um trago E bem alegre a vontade me senti O peão caseiro, o churrasco tava santo E o chimarrão passando de mão em mão O peão caseiro, o churrasco tava santo O chimarrão passando de mão em mão Isto servido por mãos de prenda bonita Tem quem não gosta E o fandango, tchê Numa baneira comecei o fandango São os costumes da nossa tradição Este fandango ficou na lembrança Pra toda gente mesmo foi animação Morena linda, tu és a flor da sala De você, eu não esqueço não Deixou pra mim uma linda lembrança Juro que nunca mais esqueço não Deixou pra mim uma linda lembrança Juro que nunca mais esqueço não Agora vem o recado do gaiteiro E pra quem já foi o meu amor Lembrem de mim com carinho Saudade e muito amor Pois tenho todas guardadas no peito Na alegria, na tristeza e na dor O recado é do gaiteiro Neste alegre e modesto cantador O recado é do gaiteiro Desse alegre e modesto cantador O recado é do gaiteiro E pra quem já foi o meu amor A alegria, na tristeza e na dor E pra quem já foi o meu amor E pra quem já foi o meu amor Obrigado.